Quando o nosso filho crescer Eu vou-lhe dizer Que eu te conheci num dia no sol Que o teu olhar me prendeu E eu vi o céu E tudo que estava no meu lugar Que pegaste na minha mão Naquele fim de verão E me levaste a jantar Ficaste com o meu coração E como numa canção Fizeste-me agora Ali Eu sou o pequeno amor Para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Ali Eu sou o pequeno amor Para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Quando ele fica maior E quiser saber melhor Como é que vai viver Eu vou-lhe dizer com amor Que sanguei a água menor E que era o meu desejo profundo Que tinha tesouros em água Quando eu cheguei a casa Quando eu cheguei a casa E te dei a água nova E o que já era bom Ganhou asas E eu sou o pequeno amor Que era para a vida toda Ali Ali Dizemos que era amor Para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Ali Dizemos que era amor Quero amor para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Quero amor para a vida toda Quero amor Quem era o amor Quero amor para a vida toda Quero amor para a vida toda Quero amor para a vida toda Ali, dizemos que há amor para a vida toda Quero eu contigo, amiga, a vida toda Quero amor para a vida toda